Foi durante uma cerimônia no Parque Tecnológico. Líderes do setor, como o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilles Balbinotti, e representantes de instituições de ensino como o UNIDEP e o TFPR, participaram. A intenção, através da pré-incubadora, é analisar as ideias que vão encontrar eco no mercado e, com isso, otimizar o tempo que elas vão passar na incubadora, como explica Nelito Zamaria, coordenador do projeto. Nós temos, até no histórico da própria incubadora, várias pessoas que vieram para cá apenas com ideias e, no decorrer, descobriram que aquela ideia não era tão viável. Inclusive, eles pivotaram, mudaram o foco e passaram para um outro estágio. Nesse caso, é muito interessante nós falarmos que o pivotar demora mais tempo. Então, o período que ele estava na incubadora fica menor. Então, ele vai perder um determinado tempo. Agora, se ele vier já com a ideia madura, com todo o projeto, ele vai passar o tempo da incubadora só em cima do produto, para adequá-lo cada vez mais. É o momento, realmente, para direcionar o projeto dele, para ver se ele tem a certeza que aquela ideia vai gerar um produto que vai ser aceito pelo mercado. De repente, não investir tempo, dinheiro, um esforço muito grande em uma ideia que não é uma necessidade do mercado, que não precisa disso na sociedade, na indústria, no comércio. Então, a pré-incubação é transformar essa ideia num produto ou num serviço, que pode ser um serviço, por exemplo, um serviço de software, que realmente a sociedade precisa. O período de pré-incubação aqui no Parque Tecnológico será de quatro meses, sempre às noites, uma vez por semana, na quinta-feira à noite. Isso para atender a demanda daquelas pessoas que trabalham durante o dia. Inicialmente, são seis ideias que estão sendo pré-incubadas e contam com o apoio dos professores aqui do Parque Tecnológico. Ao todo, inicialmente, são seis ideias pré-incubadas. O estudante Brian Silode tem uma ideia para otimizar o entrosamento entre os entes de saúde em Pato Branco. A gente tem uma parte de uma necessidade bem grande na cidade de uma conversação maior com os hospitais. Então, vamos integrar um sistema, unindo todos os hospitais, tanto públicos como particulares, para agilizar o atendimento, tanto em rotas de ambulância ou de atendimento, SAMU, e também para a parte de vagas em hospitais, até a parte do Covid, que agora está um pouquinho crítica a situação. Os amigos Renan e Lucas, formados em análise de desenvolvimento de sistemas na UTF-PR, pretendem criar um aplicativo para estimular a fidelidade de clientes. O lojista tem a vantagem de o cliente retornar à sua loja, fazer a fidelização, a retenção e até ir a novos clientes. Você acha que vai encontrar mercado? Acredito que sim, principalmente agora no Pato Branco, a nossa intenção, para no futuro, dando certo aqui, poder expandir para a região. Eles, assim como os outros inscritos, encontraram na pré-incubação razões para acreditar que o período que vem depois, a incubação, será mais produtiva. A gente agora vai precisar realmente desse espaço, porque vai ser complicado daqui para frente. Vai ser uma situação bem trabalhosa, e com o apoio deles vai ser uma ótima iniciativa. É muito importante também, para a gente conhecer um pouco melhor do mercado, que a gente vai atuar, validar a ideia e talvez fazer algum ajuste que seja necessário para que ela se encaixe um pouco melhor na realidade da nossa região aqui. Informações sobre o projeto de pré-incubação através do e-mail incubador arroba patobranco.br.gov.br ou ligando no 3220-6080.